Tem um menino aqui, que ele é muito fofo, eu tenho que mostrar. Ele, nosso querido, tem um meizinho, tem dois meizinhos. Ó, bebê! A avó deu pra ele, gente, mas ele ama fazer isso. Olha a chave, a chave! É, gente, ele é um bebê, mas ele é muito fofo, assim. Vamos mostrar de novo, né? E, Dion, fala com eles, bebê. Você é um bebê muito fofo. Você, né? Você adora Disney. É, gente, olha só, o bebê. Meu bebê. É, gente, olha só.